Justiça Estadual vai julgar ação penal movida pelo ex-ministro da Educação, Weintraub, contra Boulos. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Joel Ilan Passiornik definiu a competência da Justiça Estadual Paulista para julgar ação penal privada movida pelo ex-ministro da Educação, Abram Weintraub, contra Guilherme Boulos, ex-candidato a prefeito de São Paulo. A ação foi proposta por Weintraub em razão de suposta ofensa à sua honra por meio de postagem publicada no perfil pessoal de Boulos no Twitter, cujo objetivo seria responsabilizar o ex-ministro pela falta de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Para o ex-ministro, com a publicação, Boulos cometeu difamação e injúria contra ele. A Justiça Federal entendeu que a suposta ofensa à honra do ex-ministro não está relacionada às suas funções como servidor público federal, uma vez que na época da publicação da mensagem, Weintraub não era mais ministro. Já a Justiça Estadual se declarou incompetente sob o fundamento de que o delito teria sido praticado em razão da função pública de Weintraub como ministro da Educação. No entendimento do ministro Joel Ilan Passiornic, relator do conflito de competência, o processamento da ação cabe à Justiça Estadual, já que a publicação na rede social ocorreu em 20 de janeiro de 2021, data em que Weintraub não era mais o titular do Ministério da Educação. Ele foi exonerado do cargo em 20 de junho de 2020. Desta forma, o ministro conheceu do conflito para declarar competente o juízo de direito da 11ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, em São Paulo.